Vamos decorar capa de agenda com os moldes e a tinta renda da Eliane Tanelli. É só espalhar a tinta no molde e aí remove as bolhas de ar. No passo seguinte, com uma espátula, acerta a tinta e retira o excesso. Pode guardar no vidrinho de novo para aproveitar. Aguarda algumas horas e aí já está pronto para decorar o seu artesanato. Dica top, fácil e rápida para você fazer a decoração que você precisa. Para adquirir os produtos da Eliane Tanelli é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Tem aí os contatos dela. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Eliane Tanelli. Em breve tem mais passo a passo. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!